Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. No vídeo de hoje, continuando com a nossa série Curiosidades da Eletrônica, nós temos aqui uma vista panorâmica, preto em cima, preto embaixo e a imagem aqui no meio. Nós vamos estudar o funcionamento de um bivolt automático antigo, que foi utilizado no equipamento LG, no aparelho de som LG, com fonte chaveada. Mas, apesar da fonte chaveada, ele tinha um bivolt automático do sistema antigo, que a gente vai ver aqui nesse vídeo, que eu achei ele bem curioso, então eu trouxe para explicar para vocês o funcionamento. O circuito bivolt automático desse aparelho, ele fica na entrada de rede, aqui entre o retificador e o filtro, que tem esse pontilhadinho aqui, tá vendo? Então a gente vai ver o funcionamento desse circuito já já. Mas antes, quem está aqui pela primeira vez no canal, seja muito bem-vindo a Burgos Eletrônica, inscreva-se no canal, ative as notificações para você ser informado dos vídeos e lives que fazemos aqui no canal, todas as sextas às 19 horas. Se você gosta do nosso conteúdo, quer e pode ajudar o canal financeiramente, torne-se membro. Clicando no botão aqui embaixo, você se torna membro do canal. Nós oferecemos vídeos, cursos, lives e promoções exclusivas para os meus queridos patrões. Você que já ajuda o canal, você que já é meu patrão, muito obrigado pela ajuda que vocês nos oferecem. E aqui na descrição do vídeo, você tem as nossas lojas virtuais, onde você pode adquirir os nossos cursos em combo, individualmente, do jeito que você quiser. E também aqui nós temos os nossos parceiros comerciais. Então, pessoal, o circuito do bivolt automático utiliza dois componentes um pouco diferentes, que é o diac e o triac. O triac é um componente utilizado em circuitos de corrente alternada. O diac é um diodo bidirecional. É um diodo bidirecional, quer dizer que ele pode conduzir corrente nos dois sentidos, porém, ele precisa de uma tensão mínima para funcionar. O triac pode conduzir corrente nos dois sentidos, porém, ele precisa de um disparo no gate para funcionar. É como se fosse dois SR ligado em paralelo para trabalhar com corrente alternada. Então, aqui eu tenho uma rede de 110 volts, que seria 127, e aqui 220. Nós vamos ver o comportamento de um e do outro. Aqui na rede de 127 volts, eu tenho aqui uma tensão de pico, uma tensão máxima de 160 volts. Essa tensão vai passar por esse retificador aqui, tem um capacitorzinho de filtro. E aqui eu tenho um divisor de tensão, que vai obter 1,9 volts. Essa tensão de 1,9 é aplicada no terminal de referência de um KA431. Lembra daquele CI431, que é bem comum em fonte chaveada? É um circuito que normalmente é usado como amplificador de erro, um circuito de referência. Então, para ele conduzir, esse terminal de referência dele tem que ter pelo menos 2,5 volts. Com 1,9 ele não conduz, então ele fica desligado. Ele está fora do circuito aqui. Aqui eu tenho dois zêners de 22 volts ligados em série, de modo que esse resistor e os dois zêners vão funcionar como um reguladorzinho de 44 volts. Então aqui eu vou ter 44 volts. Esse 44 volts vai aqui para o diac. Esse diac precisa de pelo menos 30 volts para conduzir. Como aqui eu tenho 44, ultrapassa a tensão mínima dele, ele vai conduzir e vai ativar o gate do triac. O triac vai conduzir, vai virar um fio e ele vai ligar este polo da rede no meio dos dois eletrolíticos que estão em série. Ligando um polo da rede no meio dos dois capacitores, a fonte vira dobradora. Como é que ela funciona? Vamos supor que aqui do lado esquerdo a tensão é positiva e do lado direito negativa. Quando aqui é positivo, esse diodo vai conduzir, vai carregar este capacitor, daí a corrente continua pelo triac e sai por aqui. Quando o terminal da direita é positivo, da esquerda é negativo, a corrente agora faz outro sentido, vai passar pelo triac, que é um fio, vai carregar este capacitor, vai passar por aqui e vai voltar por aqui. Aí eu tenho este capacitor carregado com 160 volts e este outro com 160. 160 desse com mais 160 desse dá um total de 320. Então aqui na linha de mais B eu tenho 320 volts. Então percebam que estes dois capacitores e estes dois diodos dobraram a tensão, que era 127 volts ou 160 de pico, para 320 volts, que é a tensão que vai alimentar a fonte. Muito bem, interessante. Então quer dizer que estes dois diodos e os dois capacitores fazem o papel dobrador. Estes dois diodos de baixo não servem para nada, eles ficam desligados nesta função. Agora, quando a rede for 220, o pico dela é 320. Então como a tensão aqui é o dobro depois deste diodo, ela vai ser o dobro aqui no meio dos resistores, 3,8. Agora, ultrapassou 2,5. Então o 4,3,1 vai conduzir e vai virar um fio, ele vai saturar. Ele virando um fio, ele curte o circuito desse zener, fica só este aqui no circuito. Ele liga o anodo desse no terra. Então eu tenho aqui um regulador de 22 agora, o resistor, um regulador de 22 volts. Essa tensão de 22 volts é menor do que 30, que é o mínimo do diac. Ele não conduz, não ativa o gate do triac e o triac desliga, ele abre. Então a rede não é mais ligada no meio dos dois capacitores. Os dois capacitores ficam em série, simplesmente, funcionando como um único capacitor de filtro. Então aqui eu vou ter simplesmente um retificador e um filtro comum. Então quando esse terminal for positivo, esse diodo vai conduzir, a corrente vai carregar esses capacitores. Esse diodo aqui vai conduzir também e a corrente vai retornar por aqui. Então vai conduzir esses dois aqui. Quando esse terminal aqui for positivo, a corrente vai inverter o sentido. Vai por aqui, carrega os capacitores e volta por aqui. Agora conduziu esses dois caras aqui. Então, em 220, esse circuito aqui fica desligado. Aí funciona somente o retificador, o diodo retificador e o capacitor de filtro. De modo que aqui eu tenho 320 volts. Porque quando a rede é 220, o pico dela já é 320 e não precisa dobrar. É só retificar e filtrar. Aqui precisa dobrar. Por isso que aqui funciona o dobrador. De modo que aqui em cima você tem sempre 320 volts. Esses resistores descarregam os capacitores quando a fonte é desligada. Esses circuitinhos aqui, esse capacitor e esse jogam no terra o ruído para que eles não ativem os componentes aqui de forma aleatória. Tá bom, pessoal? Então espero que vocês tenham entendido como funciona a fonte dobradora para 127 volts e não dobradora, apenas retificador e filtro para a rede de 220. Beleza, pessoal? Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Seja educado nos comentários. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, muito obrigado. E até a nossa próxima aula.